Música Você fez sua opção aí, não sei por que, viu? Isso só vai te complicar a vida Como é que você vai arranjar emprego e tudo assim? Música Música Tá todo mundo fodido, a gente é pobre, a gente tem que se unir, quer que tem a ver com o teu peito e pau? Música Música